E falando em Marte, a gente tava falando aqui Que vocês gostam de ver ali De dar uma estudada no treino do Marte Como é que é o treino aí É, cara, é o padrão dos canadenses lá Igual o Cibã treina Igual o Brett Wilkin treina Também é muito parecido com o jeito que o Justin Shire treina E esses caras Eles dividem bastante Compartilham bastante A forma como eles treinam Nas redes sociais Então é duas top set, às vezes back off set Escolhas inteligentes e exercícios Então pra exercícios de tríceps Por exemplo Tava olhando lá no Instagram dele Ele usa bastante aquela questão de fazer Unilaterais, de encabo, tá ligado Pra não ficar forçando a articulação Então assim, basicão, progressão de carga Mas treinam com uma carga considerável Movimentos técnicos Sim, movimentos técnicos Carga considerável O cara é forte Faz uma puxada lá quase zerando a máquina Mas execução bonitinha E é o que a gente sempre fala Que é o correto Engomadinho Não, e é engraçado porque Ele começou com o Brent, né, cara? Ele começou com o Brent, se não me engano Daí eu pensei, não, ele vai treinar Igual o maluco, né? Daí eu fui parar pra ver o treino ali Com o Victor também Não, ele treina Pesado Mas com técnica, muito consciente Que nem o Victor falou Que nem o Justin Shire Que nem o Nick Walker Não, o Instagram dele tem, meu Sim, tem uns que ele faz Tipo o Rios ali Ah, meu treino de costas Faltando 12 dias pro campeonato, cara E é que ele tá lá Duas top set Um back off set Explica, explica os top set É, top set Eu acho que o que ele quis dizer Que ele provavelmente deve passar Por as séries preparatórias, né? Então quando ele fala Que ele faz duas top set Duas top set É provavelmente porque ele fez Uns aquecimentos ali Umas séries preparatórias Daí ele faz duas séries bem pesadas E back off set É uma leve redução no peso E faz uma terceira série, né? Pode ser tanto com um descanso Um pouco mais curto Da série pesada pra back off Como também pode ser Com o mesmo descanso Que você vinha utilizando Daí isso vai do gosto, assim Eu normalmente utilizo Com o descanso mais curto Até pelo benefício do Diminuir a duração do treino É, e essa ideia De fazer o aquecimento A progressão As feeders Geralmente o cara vai lá E coloca uma carga muito leve Pras primeiras séries ali Umas duas séries de aquecimento Então ele vai fazendo a transição Fez umas duas séries muito leve Talvez de 5 a 10 8 a 12 Depende muito da metodologia Que o cara utiliza Então digamos que ele vai chegar Até 100 quilos Então ele começou ali Fez com 30 Ficando longe da falha Depois subiu pra 50 60 Então ele vai se mantendo Bem longe da falha Nessas séries de reconhecimento Que é a transição do aquecimento Pra série de trabalho Que daí tem de reconhecimento A feeder da vida Daí quando ele chega ali Nas top 7 Que daí ele foi Pra seus 90 100 quilos Que daí ele vai se aproximar Da falha Ou chegar até a falha Então Pelo que eu vi Do treino do Martin Ele segue Basicamente isso A top 7 Ele tira a carga Não, não Você falou Depois da top 7 Depois da top 7 Tem a back off Então Na back off Qual que é o benefício De fazer a back off Depois Por que Por que encerrar O exercício Diminuindo a carga Tem alguns benefícios Assim Do ponto de vista Que a gente tem Da ciência Tem uns dois estudos Que analisaram Back off 7 Que Essa técnica Feita Depois de uma série pesada De 6 a 8 repetições Deve um benefício De ganho de força neural Muito parecido Com o que O cluster set Te dá Entendi E do ponto de vista Do treinamento em si É uma questão De o cara Ele já Sentiu Que ele Conseguiu o máximo Que ele conseguiria Com aquele peso Mas ele quer adicionar Um pouco mais de volume Daí pode ser até Por uma questão De Preservar um pouco As articulações Ou então Ele quer Acumular mais volume Em menos tempo De treino Porque A tempo eficiência Ela não é uma coisa Que tem que ser O alvo O principal De um treino Mas você Não fazer um treino De 3 horas Fazer um treino De 2 1 hora e 45 É melhor Sim Com a mesma eficiência Com a mesma eficiência Se você consegue Se utilizar De algumas estratégias Como o cluster Backoff Que são duas Que eu gosto muito Já falei aqui Nas vezes que eu vim E tal Mas no Guardex No próprio Instagram Dele Tem um Eu estava com ele Aberto Procurando rapidinho Vai na página De Reels Vamos ver Vamos ver Ih Firula Firulinha Qual era O treino de dorsal Que você estava vendo Deve ser mais para baixo Que isso aí Ele tinha thumbzinho Ah é mais para baixo Porque era 12 days outs Do Detroit Ah então faz tempo Mas você vê Tipo por exemplo Single arm curls Então o cara Utiliza de Estratégias assim De unilateral Com cabos E tal E usando um fat grip Ali né É Aqui achei Eu lembro dele Quando ele começou A andar com o O Brett O Will Ele tinha cabelo ainda Ó Ed Vou te mandar ali Um bem bom Faz parte do processo A partir do cabelo O Brett Ele treina muito bem Daí Eu acho que foi daí Que ele pegou É Ele pegou Não Não Deixa um pouquinho Ah é No Monster Você é firulado Você é firulado Ah o coach dele O Paz O Tlau É um cara que Gosta de treino Então a parte interessante Também Você mandou hoje um DM Mandei no Eu mandei no Instagram Ah então Peraí Acho que você está Mandando no Whatsapp Então tem até evidência Recente que mostra Essa diferença De você aquecer leve Aquecer pesado O que acontece Quando você faz Uma série pesada Que você aumenta Essa ativação muscular E um aquecimento Até mais pesado Te permite Aumentar o teu desempenho No treino Massive back day Te mandei também Gordex Deixa eu ver Eu vejo ele com frequência Com esse negócio No nariz aí No último vídeo dele Com o Sebum Que eu assisti Eles falam muito Sobre o Cepap Sobre a importância Você usa né Também o Cepap Ainda quando eu ainda Estava no fisioturismo Eu fiz a cirurgia De 10 mil de septo E não precisei mais Ah legal Mas é complicado mano Essa questão de respiração Cuidado Gordex Cuidado com as armadilhas Gordex Gordex já caiu Numas armadilhas Dessa Quando se fala de sono É complicado né Até hoje Muita gente Negligencia né Porque o pessoal Acaba se acostumando A dormir mal Aí ó Bom Daí O vídeo está acelerado né É mas assim Ele explicando Duas top 7 Então pack of 7 Viu Não é Não cara Ele é engomadinho Mas pesado Escolhe inteligente De exercício Uma máquina De qualidade Unilateral Ele não roubou nada Na puxada Lá Zero Às vezes o cara Coloca uma série Intensificadora Essa máquina de cavalo Que é pesada Pra caramba Essa aí é Tem o que 25 cada lado Essa é da Arsenal Essa é da Prime Nossa Essa daí Está com peso Essa é pesada também Ali foram o que? 4 exercícios Bem baixa Olhando assim Parece que está Prendo pouco peso Está colocando no umbego Bem controlado Está trazendo no umbego 5 exercícios Bem estabilizado Aí você pega e conta Do volume O cara fez 5 exercícios Com 2 top 7 Em cada um 10 séries 10 séries Mas não sei em quantos exercícios Ele fez back off Olha esse Eu fiquei impressionado Com o exercício dele Ele em nenhum momento Não mexeu Não balançou as costas E quase zerou a máquina Esses caras dessa turma Treinam muito bem Mais um back off Mas quantas séries De reconhecimento Ele fez até chegar Naquele ponto Então se você pega E for contar série Por série O volume de treino De um cara desse Acaba sendo absurdo Mesmo que tenha Muitas séries Que fiquem Longe da falha Fez um drop 7 Na remada Cavalinho Toda essa galera Treina na mesma pegada Sim O pessoal Essa turma Do Canadá Esse círculo De amizades Do Sibam Treina tudo assim Qualidade De execução Peso Escolha inteligente De exercícios Boas máquinas Uma ou outra Técnica avançada Ali Pontualmente E o que você vê Que a primeira execução Praticamente igual A última Mantendo sempre Um controle De execução